A Páscoa está se aproximando e a Cacau Show está recheada de novidades e os ovos Dreams tem um recheio de chocolate, maracujá, morango e brigadeiro, além de coelhinhos e caixas de bombons que também são ótimas opções para você apresentar amigos e parentes. O estoque da loja está abastecido para atender os itaunenses. Luciana é a proprietária e faz um convite a toda a população. Olá pessoal, meu nome é Luciana e nós estamos aqui na Cacau Show. Gostaria de convidar vocês para vir aqui na loja e ver as novidades, lançamentos desse ano para a Páscoa. Esse ano nós estamos com uma promoção, a cada 50 reais em compras, a pessoa concorre a um milhão de reais em barra de ouro e temos vários lançamentos, ovos, caixinhas de bombons, então esperamos vocês aqui na loja. A Cacau Show fica na rua Antônio de Matos, número 100. O telefone é o 3242-4913. Vale a pena conferir as novidades e sentir o prazer de comer um chocolate requintado e de excelente qualidade.